Uma moto morreu depois de bater num carro no Acesso Oeste. Veja bem como esse acidente aconteceu. Presta atenção. A colisão aconteceu por volta das duas horas da tarde no Acesso Oeste, na divisa entre as cidades de Bahia e João Pessoa. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, a colisão aconteceu em função de uma manobra considerada irregular por parte do condutor do veículo. As vítimas fatais, um casal, vinha na moto em seguida. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A nossa equipe, familiares das vítimas, lamentaram a perda. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e uma perícia será realizada. Ela poderá esclarecer as causas do acidente. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à delegacia. Olha, de acordo com a polícia, o motorista do carro prestou esclarecimentos e foi liberado depois da polícia constatar que o carro falhou. E na hora do acidente, ele estava tentando fazer o carro pegar quando o casal veio e bateu. Essa é a versão que ele está apresentando aí à polícia. É por isso que ele foi liberado. Mas, inicialmente, surgiu aí a versão, nesse local do acidente, que ele teria errado a entrada para acessar a BR e aí teria tentado dar ré. A gente sabe que em BR é proibido dar ré, porque as pessoas vêm num carro, as pessoas que vêm numa velocidade, que não conseguem muitas vezes frear. Essa foi a versão lá no local. Porém, a polícia pôde constatar depois que o carro falhou, quebrou mesmo, parou no meio da pista e aí o casal que vinha de moto não conseguiu frear e aconteceu aí essa tragédia. Ele e o motorista permaneceu no local do acidente, como deve ser, prestou os esclarecimentos à polícia, solicitou o socorro, mas, infelizmente, o casal morreu no local. E mais de 500 presos deixaram.